Voz xingendo, vai mais se chamar É o F.P. do trem em bala Voz xingendo, vai se chamar O braço do ritmo louco Foi lá no baile que ela dançou E como sempre todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou Chamou, chamou eu Ô novinha, ô novinha Se é tudo hoje bom Tua boquinha, tua boquinha E não tô com batom Dá uma lapada no chão 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 Ô, 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 ô Que vinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Que vinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Ó, nóvinha, ó, nóvinha, se é tudo de bom Tô, tão, tão, tão Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o batom Ô, 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 cômer Que tarde, YouTube FB do Tremalha F, p, pública que fazoldsos Oмыcou Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cota, 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 cota com a berereca É o chefe que te soca, é o chefe que te machuca É o chefe que te soca, é o chefe que te machuca Cota, 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 cota Vem, 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 vem por cima de mim, te arepa Vem, vem por cima de mim, te arepa Vem, vem por cima de mim, te arepa Desse jeitinho Desse jeitinho Então fica combinada sim É lançamento pro mano FP E ele é o puto do cabelinho E no YouTube, bota pra f*** Vai, some, bomba, 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 bomba E vai, some, bomba, lomba, 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 lomba Vai, só me bomba, 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 bomba E vai, só me bomba, lomba, 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 lomba Quando tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca A beleza tá querendo cutar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é bem barata Milhão das passam pra ela Porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Tem o sorriso da Cleo Pires rebolando da Rihanna Caralho piranha, caralho piranha Fudendo tá igual surfistinha aqui na cama não se acanha Caralho piranha, fudendo bem tu me arrua Naquele pico o bagulho é toidão Vamo na vinha, ela senta com afunda Vamo na vinha, ela senta com afunda Senta achoca, só piachuca Mas só você tá no meio da rua Senta achoca, só piachuca Mas só você tá no meio da r$ Vamos ver aquela vibe, 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 vibe. Pode vir pertinho a dançar, pode virlorinha, mexer tipo barbezinha, quando toca faz geral descer. Então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce, então desce. Vem mulher naquele picking, é bola que tá me어 grau. Vem mulher naquele pique, rebola aqui pra mil graus Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Vai sentando, vai sentando, vai sentando e rebola Trembala, mente É varul lançamento Carregado bem Esse é o FB Trembala, mente O que vai onde é que você? Então não vem na despesa, inocente É o caralho, é todo tramado com a colega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, imagina, nós sofremos a semana toda E no fim de semana sem ganhado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar uma esprega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um rosa, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vem quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vem quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vem quem pensa Caralho, agora tá bom, eu tava com a dúvida As patricinhas se envolvem, elas são tudo maluca As patricinhas se envolvem, elas são é tudo maluca Ela vem jogando a buceta, pra tropa da tijuca Ela vem jogando a buceta, pra tropa da tijuca Bagulha doida, escuta, vai e abraça o pau Clavinho, filho da puta, moleque brabo Come as piranha e deu pra largar de lado Clavinho, filho da puta, moleque brabo Come as piranha e deu pra largar de lado Elas tão jogando o rabo Toma pau, toma, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Am拍 kilograms As tão jogando um rabo Eu vou botar no cupô e te chamo de cadela Tocavo 적am Vocatadeia Aja vocedadeia Aja vocedadeia É disso que elas gostas Da onda da maconha Eu taco no peco No peco Ahh Que filha da puta de Chaco apertada que vai caixando na piroca Que filha da puta de Chaco apertada que vai caixando na piroca É o trem novo do Youtube Marquina de estourar a música na internet, net Dupabubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Oi só travinha, oi que cravinha, oi trepavinha Trepa 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 tre Engole essa porra, cachorra, filha da puta Engole, engole essa porra, cachorra, filha da puta Tá pronto pra formar calor? Tá pronto pra formar calor? Virou, 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 virou minha calcinha E meteu pau gelado no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Hoje você tá fudida, vai fudê, 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 fudê É no calor, fudê, 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 é no calor Quero ar condicionado, quero ar condicionado E o Wi-Fi eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir no seu quarto No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ar condicionado, o meu ritmo mudou Eu só fudo, eu só fudo, no calor Fude, 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 fude Não tem ar condicionado, o ventilador me for Eu só fudo, eu só fudo, eu só fudo no calor Partimos pro chuveiro, aí você gozou Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor Tá uns 40 graus, comigo não tem caô Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor Para de ver se que quer transar suado Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado E o Epipá eu vou trocar de namorada Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado Pode ser Então vai Quem é o terror do Youtube? Fala, FB do trem-bala Fala quem é o terror dos vídeos? É o FB do trem-bala, porra Só pedrada, bandido Caralha, cara Ô novinha, marabatua Que saudade de tu sentar Pois desse jeito eu fico louco, mulher puta que pariu Então vai O tac, o tac, vai, tac, vai, tac, vai, tac, caralho O tac, o tac, vai, tac, vai, tac, vai, tac, caralho No baile ela fica me olhando e quando eu danço ela fica estigada Olha que mina safada, olha que mina carrada Me chamando pra fuder só dando uma piscada Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria, ela prende, o pão na chota não para, agora quica de quatro Pede que bota, ela gosta de putaria, ela prende, o pão na chota não para, agora quica de quatro Pede que bota Me liga, me xiga, fala que tá doida pra me dar, desce, não quero calma, vai na pica devagar Aquece, agora desce, vai na pica com jeitinho, esfrega, aquece a tcheca na piroca do neguinho É bola, bate na bola, deixa que eu vou penetrar, concentra agora, senta, deixa na piroca entrar Deixa na piroca entrar Deixa na piroca entrar Caralho, que foda, olha o cabelo dele, meu irmão, que mario, botou aquela luz imolada Ele bem, é o primeiro que a irmã, olha o cabelo dele, fica, se tirou, tem viado, agora vai gera papear Emporra, 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 empurra, empurra, empurra Um belo dia foi na p*** querendo fumar maconha Chegou na mesa da boca olha que mina sem vergonha Chamou o p*** pra poder desenrolar Queria fumar maconha sem dinheiro pra pagar Os criança intrometeu e falou que tava suave Pode fumar a vontade é só passar o xericard Esse moleque tá foda, olha que bagulho doido Esse é o DJ D***, tá comendo o mundo todo Esse é o DJ D***, tá comendo o mundo todo De glocada na cintura, de p*** de 30 que ela gosta Joga chota, joga chota, joga chota, choca Joga chota, joga chota Chocá Beta Impera Pega, pega Segunda Piregat Sabada Meramba no Kalundinaga Piaga, piaga, piroca Negüman Neg perde Piregat Vem pagar piroque, mina é de dança a buceta, porra Vem padrão, vem mexe forte Bota na minha bolsetinha Oi, 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 oi E aí, FP do trem-bala? Tu é sinistro, né, moleque? Tá cheio de filho, usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser preso, darado no último louco Elas tão tipo a Rapunzel Para o toque, chanta dela pisca Para o toque, chanta dela pisca Para o toque, chanta dela pisca Porra, 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 caralho Tô descontrolando o outro lado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo, descendo de lado Subindo de lado Ficando de quatro e eu tacando Pano, 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 pano Cada dois anos por hora eu catucando Sua chachata e você gritando piranha Mata, mata teu filho da puta Mata, 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 mata Mata teu filho da puta Elas tão tipo a Rapunzel Para o toque, chanta dela pisca Para o toque, chanta dela pisca Ela joga por que tá na minha pica Ela vinha essa foda, ela fode Ela fode, 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 ela fode Sal, 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 o som do atapaca Ela vem por cima do peru Mata, 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 Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada que ela nervosa E faz o tempo que tu foi hoje dolan de longa Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vufimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vufimau Penta, senta na penta, na penta, na penta, senta na pica torna Pesca, 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 pesca a bunda no chão Sobe, vai, sobe, vai, sobe Bate no no saco Vai desce, vai, sobe Vai no chão de Pernabelle Se o bom de mandar tu vai ter que suar xereca Se os criar manda tu vai ter que suar xereca Fixa, bosta, bosta Walhaienie Muita atividade aí com SP do treinvalo vai passar e viado O moleque é o bicho, não tem jeito Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é O público é gostoso e fica na ponta a pé Vou te botar de quadro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar por ele que vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje vai na boca, na boca Foi novinha, novinha Vem mulher da Candelaria Vem mulher da Joaquina Moleque, moleque não chupa, perde um marido pra outra Trepa, 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 tre Trepa 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 tre A, 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 pai, a, 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 pai Põe a pa se levantando pa sua puta Quem dois já fica maluca Olha os amigos te deixa a teguinha Pra você sentar com a bunda Olha a navieta vem preparada Pra você ficar maluca Vai Trepó, 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 trepó Trepó, 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 trepó Trepando pa sua puta Aproveita que eu tô embrazado E você já tá no clima Aproveita que eu tô embrazado E você já tá no clima, vai Trap, sep, 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 sep em cima da pica Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelho Rebole fico de quatro Se concentra, se concentra E concentra na pica menina Vite um novo pra todas novinha Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Os cria vai atrás dela, cheio de sesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma, 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 toma no buceção Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma no broma no bruceção Vai toma só dos Vai toma é só dos Vai toma só dos Toma, 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 toma Vai no toma toma Os que iria vai atrás dela cheio de sesão Na onda do lança muito louco de balão Toma no, toma no, toma, toma no, toma no, toma no bucessão Toma, toma no bucessão Toma, 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 toma Toma no, toma no bucessão Toma no, toma no bucessão Lá e toma, sal do sol O beco pela beirada, escutando a ver pé do trem bala Fone no ouvido de laver, mas tão pegada Desce essa reganha, mulher, pode ser a reganha Se tô fazer gostosinho, quem sabe o meu pilote ama Joga xonta, joga xonta, joga xonta, joga xonta Joga buceta pro chefe, empina a bundinha pros cria Rebola, empina a bunda É tudo em família, porra, tudo em família Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe Chama a filha, chama a mãe Chama das filha da puta pra fazer uma putaria Chama a mãe, chama a filha, chama a mãe Chama das filha da puta pra fazer uma putaria Vai, 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 toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 o GB que hoje tá tocando, pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Toma novinha aqui do MD, pra você ficar maluca O JL pega soltinha pra você ficar louca Trepa, 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 trepa no pau sua puta Trepando, trepando com sua puta, trepando com sua puta Trepando, trepando com sua puta, trepando com sua puta Desce, desce pro GD e pro bondão dos traficantes Vai, vai, se desce pro JR e pro bondão dos traficantes Faz rapaz a posição, tem nas provocantes Faz rapaz a posição, tem nas provocantes Levanta a mão, aê, levanta, levanta a mão, aê Quem odeia, Falsione Levanta a mão, aê, levanta, levanta a mão, aê Levanta a mão, aê, quem odeia, amiga, Falsione Arrocha! Não pode, não pode, não pode, não pode ver homi nos outros Que já quer sarra, bunda, que essa, que essa, que essa, que essa, rabunda Vai, 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 então pode ver homi nos outros Que já quer sarra, bunda, que essa, rabunda Vai, xixi, é um negócio, pode ver, homi nos outros Que já quer sarra, pai, vai, vai, xixi, O DJ tava tocando e ela tá se acabando O pé tava todo preto e o copo transbordando O namorado da dona da barraquinha, Falcione Que se finge de amiga, não pode ver homens dos outros Que já quer sarra a bunda, tem o Armini Cepetiba, caralho Que é tudo pula, tem o Armini Santa Cruz, caralho Que é tudo pula, tem o Armini Lala Luas, caralho Que é tudo pula, tem o Armini Paciência, caralho Que é tudo pula, tem o Armini Copo Grande, caralho Que é tudo pula, Falcione Daquele jeito, mais uma aí E vai sentando e rebola Eita caramba, que novinha esperta E vai sentando e rebola Com a mão na boneca Sentando e rebola Com a mão na boneca Esse é o Arrocha das Fieis Esse é o Arrocha das Amantes que fala que tá comendo Vai vendo É lançamento Fazer amor bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Não é o puto do cabelo Vem no Youtube Bota pra fuder Eu vou pra casa Fazer amor bem gostosinho Bem gostosinho Bem gostosinho Então vamos que vamos ICMC nem pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do Arrocha Arrocha, arrocha Arrocha das amantes Arrocha, arrocha Arrocha com o marido delas O meu marido não é seu O meu marido é nosso O meu marido não é seu O meu marido não é nosso Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu conta eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo A, F, A, F, E, R Adorei seu marido Esculachou Maior pirocão, é Pergunta pra essa cor E no ritmo do Arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Se o marido dela prefere outra coisa Pra que botar pijama Se ele prefere um baby doll Infelizmente sua mandada Não vou poder te dar essa moral Tchamôs amantes e filha da puta Tá nervosa Simã, muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia Piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia Piranha Caralho Caralho Uma rocha, uma rocha Uma rocha gostosinha Porra, eu me amarro, viado Uma rochazinha de leve Bora, porra Tá no baile chapadona Essa novinha tá no pique Tá com o balão na orelha Na mão com o cupom de whisky Essa novinha é louca Só assim que ela aguenta Ela fode, ela fode, ela senta De novo Ela fode, ela fode, ela senta Ela fode, ela senta Ela fode, ela fode, ela senta 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 Essa arte, a do seto, a da piada E eu não vou saber Da legado, homem Esse é o WFM O Didi que tá tocando e você rebolando Lenta na venda, na venda, na venda Na venda, 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 na venda, na venda, na venda, na venda Cadê o grito da novinha Vigê? Cadê o grito da mulher que não depende de homem pra porra nenhuma? Cadê o grito da Germante? Cadê o grito das Fiel? Tá, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Tá, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, 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 uma sentada Daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Na foda ela representa e no boquete ela dá aula Te apresento a Paula, te apresento a Paula Gosta de dar ovozinho e de levar leitinho na cara Te apresento a Natália, te apresento a Natália Não gosta de camisinha e só quer transar na pele Te apresento a Kelly, te apresento a Kelly Ela tem vida de amante e pega o marido da outra Te apresento a Paola, te apresento a Paula E a EFP do treinvalo é o trem louco do Youtube Na máquina de estourar música na internet, net Essa mona tá se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Arrocha abrocha Arrocha abrocha bebi, arrocha bebi Você vê, você vê, a intenção de beber Com a hoxa, bebê, a hoxa, bebê Você vê, você vê, a intenção de beber Essa monaca é se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamos ao chá, vamos ao chá, vamos ao chá com o marido dela Vamos ao chá, vamos ao chá, vamos ao chá com o marido dela Quem vem joga é o afronta, o afronta, o afronta O afronta da favela Quem vem joga é o afronta, o afronta, o afronta, o afronta da favela Vamos ao chá, vamos ao chá, vamos ao chá com o marido dela Vamos ao chá, vamos ao chá, vamos ao chá com o marido dela Se contenta, mona mucha, sou a rainha da favela Uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá com o marido dela Uma roxá, 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 uma roxá com o marido dela Tá descendo, abre espaço, que elas, que elas, que elas, que elas vão descer no chão Tá descendo, abre espaço, que elas, que elas, que elas, que elas vão descer no chão Que elas vão descer no chão Desce na pica! Dobbina, dobbina, tobina Vai que vai que vai, vai colando o pão na jota, vem que vem que vem, vem com a jota na fila Vai que vai que vai, vai colando o pão na jota, vem que vem que vem, vem com a jota na fila Quem é o terror do Youtube? Fala, é o F.P. do Trembala Fala quem é o terror dos vídeos? Fala, é o F.P. do Trembala, pô, só pedrada, bandido, cara, olha a cara Quem não fode chupa, quem não fode chupa, vira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa, vira a cara na boca, elas falam que não machuca Pai de calar de caô gatinha, deixa de ser boba, moleque não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Para de calar gatinha, deixa de ser boba, moleque não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Para de fazer pirraça ou mulher ficar de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Para de fazer pirraça ou mulher ficar de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Pega, pega a bala house, faz partiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois vem paga um boquete Quando o DJ toca essa, as piranha se divertem Vou gravar ela mamando e postar nos napchat Vou gravar ela mamando e postar nos napchat Aqui no vale do surano é o paraíso de xoxão Vou gravar ela mamando e postar nos napchat 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 Agora vai derrubar ela papiat Já maluca de um jeito interessante Vem pinta, então vem, aquece a bolsa, tá na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se bota aqui no vale e fica louca A tropa te leva a poder que taca rola Vem pinta, então vem, aquece a bolsa, tá na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se bota aqui no vale e fica louca A tropa te leva a poder que taca rola O rapaíte tá tocando, cabelão que tá tocando Hoje tu quer putaria, vem pro bari do Turano Bota na Pri É no baile do Turano, que a novinha todas bots No baile da raia que a novinha é todas gostas Bota-la, bota-la, bota-la Bota-la, bota-la, bota-la Bota-la, bota-la, bota-la Bota-la, 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 bota-la Quem não fode chupa, quem não fode chupa Viroca na boca elas falam que não machuca No galo de chupa, quem não fode chupa Olha a 걸 na boca e ela fala que não é machuca Já que você é novinha Tu passa a porra de rei Já que você é novinha Que passa, 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 que E aí, FB do Tremba, tu é sinistro, né, moleque? Tá cheio de filho, usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser presbado do último novo Bota ela, bota ela, bota ela 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 Já que você é novinha, já que você é novinha Já que você é novinha Já que você é novinha Essa porra direito